E aí pessoal, beleza? Key das Rimas aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Key das Rimas. Espero que entenda de verdade. O YouTube mudou as regras, então tem que mostrar o rosto, rapaziada. Agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 100 mil inscritos aqui, Key das Rimas. Então bora lá reagir às batalhas. Embates históricos, mano, chega a ser retórico se eu pergunto. Eles não sabem, mas isso vai ficar na história. Cê sabe bem qual é o assunto. Todos eles, eu presumo, tão vendo uma grande competição na rua de SP. Mas nega, eles não sabem como que é a cena antes do matar ou morrer. Esse conflito, ele é histórico. Os meus inimigos retóricos, eles são grandes demais. Por isso que o G-Sail é óbvio. Eu tô mostrando sonho próprio. Por que pra combinar com inimigos, meus sonhos são colossais. Seus sonhos são colossais. O Colosso que filma parceiro, eu sou o filho pródigo. Tô nesse momento aqui, mantém o clima. Matando MC, só gritando pro próximo. Sabe que é psicológico ou o psicólogo que ajudou. Mas nego, tá ciente quantos MC que perderam sua mente e o jogo não ganhou. O Colosso gravando, o Bob apresentando. Tá vendo? Todo mundo tem fusões. Se o Colosso gravam e o Bob apresentam. É por dele e eu nas minhas construções. Cê tá me entendendo é desse jeito. Nem a polícia, nem o camburão e nem a depressão vai ser capaz de tirar o Mark na mão. Em nenhum momento, nada disso nunca vai mudar, meu parceiro. Enquanto eles passam a fazer na ronda, nós tamo aqui pra se escolar. Dessa forma, mas é pra descolar. Não adianta, porque cê já sabe, é sem sorte. Essa porra é a noite. Mesmo que eu ande, não vale na sombra da morte. Não vale na sombra da morte. Tá ligado que eu sou barato. Não vale na sombra da morte. Pra se calhar pros seus ossos secos. Você tá bem que entendo? Como se faz? Eu falo o que dá na telha. Eu amo. Adorava isso. Desde que ela não seja azul e vermelha. Mano, mesmo que seja azul e vermelha, ela não me peitela. Eu não quero saber, meu parceiro. Eles passam, eles olham e eu rimo o que dá na minha telha. Foda-se os copos. Nego, né? Hip-hop. Então vamos que vamos. É no cap. Daquele jeito. Eles se foda, são verme. Nós tamo aqui, nós é o rap. Nós é o rap. Por isso que eu não quero saber da GCM. Não quero saber de quem tem mim. Eles são a tortura. Eu amo os BPM. Cê tá me entendendo? É desse jeito. Cê tá ligado, rap improvisado. O PM viu como é que na mãe falou. Eu vi um neguinho armado, tio. Realmente eu sou cabelo da peste. Hoje é o melhor da norte contra o cara que é o pior da leste. Por isso, pai, vou te matar. Leste vai perder. Não tem nem Basque e nem Salvador pra te salvar. Na noite teria o Prado. Só que ele não foi convocado. Mandaram o cabaço. Não entende qual que é o problema desse arrombado. Posso não ser o mais forte, mas sou o mais esforçado. Deixa o like e se inscreva no canal, rapaziada. Só bora. Você que tá dentro da incubação, achando que você é bom, que você tem uma ação, tem a interpretação. Pois eu sou inteligente. Talento é o chocolate que você toma na minha frente. Eu me acha que eu tomo chocolate e peixe escanto. Sou diamante negro, você ainda é garoto. Por isso, meu parceiro, a sua rima é falsa. E pra meu ouro branco, minha rima é um sonho de valsa. Não, não, você vai entender, porque você não é inteligente. É o garoto que mata o moleque na minha frente. Tenho sonho de valsa pra acabar com a história. Tenho sonho de valsa e você é o sonho da vitória. Sim, eu tenho o sonho da vitória. Ainda bem que você cita e não tem escolha. Eu tenho o sonho da vitória e da moeda. O que dá valor pra subida é você aprender com a queda. Timar que é horroroso. Já que você aprende com a queda, cada batalha levanta de novo. PZB, Timar 15 não convém. Hoje você perdeu, então tenta semana que vem. Tudo que você fala vira graça. Eu já vejo sua torcida arregaça. Esse da hora, mano, esse é seu progresso. Mas não adianta, você fica só carcaça. Você fica até sem graça. Acopliu, foi o verso. Mesmo assim eu mostro pra você que não adianta. Você me ganha com o verso que é meu. Aí que eu me pergunto, meu quartilheiro, como eu perco pra essa anta? Puta que pariu, como perdeu. Mas você perdeu, mano. Você falou um monte de coisa, mas você tá fanguando. Porque eu deixei eu te dizer, vai, se cuidei. Você não perdeu pra mim, como eu copiei. Se eu for, você perdeu pra você, mas... PZB, Adam, pega a sua visão. Que você foi amassado, virou no meu bolso. Você fica bem, cara, troca o flow. Mas eu faço uma rima melhor e eu te deixo dobrado. Uma rima melhor? Eu acho que tem que tá vendo, mano. A conjugação e o tempo tá zoado. Meu parceiro, eu dou meu melhor. Eu tô ligado que cê é fraco. É o mesmo que sou meu adversário. Dentro do espelho que eu encaro. O único, mano, que já me deita na palavra. Porque você é fraco e você trava. Mano, eu te deito na rima e na pancada. Se o seu espelho que é seu maior adversário. Você tá fudido pra caralho. Porque vai ter de comprar outra. Porque eu fui lá e quebrei no dia que não foi o trabalho. De fazer aquela única maneira. Acabei contigo aqui uma grande brincadeira. Olha só, você falou que eu copio o flow. Que eu copio a rima. Não, eu copio o flow. O rima eu faço uma melhor. Não. Você não pensa melhor, parceiro. E eu vou te mostrar agora como mata com um jeito prático. Eu sou feio e eu tô já vindo à trincheira. Eu não mosquei com você o meu espelho LED plástico. Por isso ele não quebra. Porque se fosse de vidro eu tinha quebrado antes de você ir lá. E se eu tivesse conceitado o espelho. E quando você chegasse de novo ele ia quebrar. Olha esse cara, porra. Com essa cara aí que não faz nenhum sexo. Porra, porque o seu espelho é de vidro. Falar pra mim como é que você vê seu reflexo. Se inscreva no canal e ative o sininho, rapaziada. É nóis. Caralho, como é que você não tem espelho de vidro? Tem que ter de vidro. Senão você não vê seu reflexo. Burro pra caralho, caralho. Tá fudido. Você aqui já tá fudido. Você não é burro, meu parceiro. Você é astuto. Eu que fico aqui compreendido. Como que você fez um filho? Essa porra nasceu no susto. Me curta do respeito. Sem maldade. Aí, aí. Oh! Oh, oh! E no máximo respeito. Eu não curto falar de terceiros e acabou a palhaçada. Sextou seu filho, eu respondi com o trocadilho. O menino é bonito. Nasceu igual minha cunhada. O primeiro filho, porra. Graças a Deus que nós foi bonitão. Demorei pra caralho pra caçar a cunhada, mas você viu. Caralho, minha mulher é um avião. Mas você sabe que minha irmã é braba. O primeiro filho nasceu no ódio. E o segundo filho nasceu na raiva. Você tá ligado? Eu respeito você, Johnny. Sei que você tem capacidade. Mas se for pra mostrar, eu vou mostrar o dobro da minha habilidade. Você veio rima contra mim, só que você esqueceu de botar o capacete. Falou é meu amigo, não vai atirar. E acabou vindo sem colete. Mas vai vir que você é um amigo falso. Quer ter drible, mas cê não é o Ronaldo. Deixa eu te falar, tranquilão. Quer ser o Ronaldo? Não corre, cê não vai sair do chão. Tá suave, meu parceiro. Com certeza cê sabe que o Prado é tipo o Antônimo. Eu não sou o Ronaldo, eu sou o Prado. Eu me identifico na parte do fenômeno. Tá suave, meu parceiro. Que a rima eu faço aqui na bala. Talvez seu futuro seja igualzinho o Ronaldo. Eu quebrar o joelho na sua cara. Mas você vai vendo que aqui cê não acelera. Seu sonho, eu sou o clima. Não vai joelho, só vai canela. Tá ligado? Aqui no improvisado pode ser canela, pode ser joelho. O final vai ser o seu nariz quebrar. Cê tá ligado? Não tem esperança. Você é o Silva. Cê se acha o Spider, o amigo da vizinhança. Só que eu vou te quebrar e não é na porrada. Vou te quebrar na rima. Cê é o Anderson Silva e eu sou a dezana. Eu esquivo e te chamo pra cima. Ah, caralho, gordão. Então vai treinando essa esquiva aqui. Essa esquiva foi meio lentão. Mas vai vendo como é que no freestyle, agora você não treme. Eu não sou o Homem-Aranha, tranquilo. Mas eu conheço a Mary Jane. Tá suave, você conhece a Mary Jane. Só que você tá contra as paredes. De tanto fumar a Mary Jane. Você tá com a cara do duende verde. É mó disciplina. O grado vem te jogar pra cima. Eu tô tipo o Doutor Rocktopos. Não tem oito braços. Eu tenho oito rimas. Vai vendo como é que agora aqui no improvisado. Cê tem outro braço. Mas só que dá os oito braços enrolados. Vai chorar no banho. É, 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 é. É a cara do duende verde não, meu mano. Você é o idiota. Eu não sou o Homem-Aranha. Eu sou o Venom. E tá geral Venom cê tomando a derrota. Obrigado a você de coração que assistiu o vídeo aqui até o final. Deixou o like, se inscreveu, ativou o sininho. E deixe nos comentários sugestor de temas aqui para o canal Queidazimas rumo aos 100 mil inscritos. Eu sei que você gosta desses temas de encaixados no beats. Os melhores áudios eletrizantes. Bate e voltas que pegaram fogo. Deixe nos comentários mais sugestor de temas. Aquele tema que você quer assistir muito aqui no canal. Seu MC favorito. Top 5, top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Queidazimas. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto sempre. E é isso rapaziada. Espero que entenda de verdade que o conteúdo aqui mudou. Espero que entendam realmente. O YouTube mudou as regras. Então tem que mostrar o rosto e mostrar as reações aqui junto com vocês. Reagir a vários vídeos e batalhar junto com vocês. Tamo junto. É nóis. Falou.